Os galhos chegam a invadir uma parte da rua Lincoln de Oliveira Menezes, no bairro Zequinha Amêndola. A árvore de quase 30 anos fica no cruzamento com a rua Brás de Ávila Lima. O proprietário havia solicitado a poda da árvore porque os galhos ofereciam risco e acabou fazendo a poda ele mesmo. Porém, há duas semanas foi pedida à prefeitura a remoção dos galhos, coisa que ainda não ocorreu. O sobrinho do dono da casa, Felipe, reforça o pedido do seu tio para que a remoção seja feita. Afinal, os galhos, do jeito que estão, podem oferecer novos transtornos não só ao dono da casa quanto à vizinhança. Ele já é um senhor de idade, faz tempo que essa árvore está aqui e ela agora começou a apresentar risco para a casa dele, para a estrutura também. E ele resolveu cortar. Aí a gente está precisando de uma ajuda da prefeitura também porque até então eles disseram que eu vinha recolher isso daí e não vieram. Ele pediu autorização para fazer a poda. Sim, tudo certinho, está tudo dentro da lei mesmo. A gente só queria mesmo que a prefeitura viesse pegar esse lixo aí porque pode ter bichos, animais peçonhentos. Até então crianças podem pôr fogo aí também e a gente queria que tirasse isso daí também, né? Graças a ele, né? O meu tio, ele veio devagarzinho cortando aí, já é de idade já, mas devagarzinho veio cortando aí, já fizeram a metade do serviço. É só a prefeitura vir pegar isso daí mesmo para não, até então, apresentar risco mais para as crianças que passam aqui na comunidade da gente, né? O meu tio, ele veio devagarzinho cortando aí, já fizeram a metade do serviço.